Música Tudo bem, gente? Boa noite. Desculpa a confusão de horário, tá? Mas, pô, o pessoal me colocou na hora da bilha, sacanagem, né? Não rola, não, deixa pra depois, ó, senão alguém vai ouvir a gente falar. Bom, qual que é a ideia aqui, tá? A gente vai ter que ser até um pouco mais breve, porque a ideia é que a gente termine antes das sete, o nosso bate-papo aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi sobre gestão, daquilo que eu aprendi sobre inovação, e o que eu acho que vocês podem aplicar no negócio de vocês, e principalmente na empresa de vocês. Eu fui Forbes 30 under 30 no ano de 2015, fui eleito Young Leader of the Year pela Latam Trading, e nesse ano fui eleito junto com o Carlos Slim, que foi o Senior Leader of the Year, o fundador da Claro. Fui eleito pela MIT como o jovem mais inovador do país, empreendedor do ano pela Yansi University, na Coreia, e eleito pelo lead do João Dori, em 2014 e 2015, o empreendedor do ano. E tudo isso aconteceu por causa desse negócio que vocês conhecem, o Easy Taxi, que surgiu lá em 2011, a gente foi uma das primeiras plataformas de transporte do mundo, participamos da criação do conceito de O2O, de marketplace lá atrás. É um negócio que nasceu ali no Startup Weekend, que era um evento de inovação. E ali, naquela foto, temos eu e meu cofundador, o Márcio, onde a gente estava basicamente criando o aplicativo ali. Eu tinha vendido o único recurso que eu tinha, que era meu carro, então a gente ficava sentado ali na praça, e eu andando de bicicleta ali pelo Catete, pela região do Flamengo, para poder criar aquele negócio do taxizinho vindo até vocês. Não tinha muita referência disso. Então a gente sentava ali na praça, roubava o Wi-Fi de um café ali perto, e ficava programando o aplicativo para poder fazer esse modelo de ride sharing, de um carrinho chegando até vocês. O negócio cresceu, chegou a 35 países, fomos para quatro continentes, tivemos 420 escritórios locais durante a minha gestão, contratamos ali 1.300 pessoas, mais de meio milhão de taxistas na base, atendendo a mais de 20 milhões de clientes. Então durante a minha gestão, nós fomos líderes globais do segmento, tendo a maior frota de táxi do mundo até hoje. E hoje o que eu faço? Hoje eu faço a Singoo, que é um marketplace de beleza, então você pode chamar manicure, massagista, depiladora, para ir até onde você estiver. Eu olhei para esse mercado lá atrás, e falei, bom, temos um mercado aqui de 46 bilhões de reais. Então se eu tenho um mercado de 46 bilhões, e que ninguém muda esse mercado desde que ele surgiu, tem alguma coisa a ser feito aqui. E foi aí que a gente criou a Singoo, que atende hoje perto de uma dezena de milhares de pessoas por mês, e distribuiu só no ano passado, quase um milhão e meio de reais, para os nossos prestadores de serviços. Usando o mesmo conceito que a gente aprendeu na Easy Taxi. E a Singoo, que é uma empresa que tem um pouco mais de um ano de criação, como é que ela cresceu tão rápido assim? Ela cresceu quatro vezes mais que a Easy Taxi no mesmo período. E a gente aprendeu algumas coisas. São essas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Quem já ouviu falar dessas organizações exponenciais? Levanta o braço, por favor. Tem bastante gente, público qualificado. O que são essas organizações exponenciais? São organizações, são empresas, são negócios que crescem muito rápido. A Singoo, por exemplo, cresce 30% ao mês. O que significa? Em um quarter, a gente dobra de tamanho. Cada quarter, o negócio vai dobrando de tamanho. Cresce muito rápido. Inclusive, esse gráfico que vocês estão vendo aí são as primeiras 11 semanas da Singoo. Que são as semanas onde a gente estava tentando descobrir os canais de crescimento, até que chega ali a partir da nona semana, a gente descobre e explode na décima semana. Que é onde a gente descobriu o poder dos influenciadores. A gente falou, opa, a influência para o nosso negócio é bem legal. Então tem um monte de blogueirinhas, essas meninas do Instagram, usando e recomendando o Singoo. E a gente viu que isso funcionaria muito bem. Quais são as características que essas empresas têm? O que a gente pode aprender com essas empresas exponenciais? E aí eu pego carona de um cara que me deu aula, que se chama Salim Ismail, que ele é um professor da Singularity, que é uma universidade que fica dentro da NASA. Esses caras estudam futurismo, técnica de gestão inovadora. E o Salim é um dos cofundadores, junto com o Ray Curzel. O Salim escreveu esse livro, que eu recomendo que vocês leiam, chamado Exponential Organizations. E ele diz lá, categoricamente, que nos próximos 10 anos, 40% dessa lista das 500 maiores empresas do mundo, da SAP 500, vão desaparecer da lista. Ou seja, quase metade das grandes empresas vão passar por um processo grande de mudança nos próximos 10 anos. Aí eu me pergunto, mas por que isso está acontecendo? Qual é o motivo deles passarem por esse processo grande de mudança? E aí o Salim afirma que, olha, a idade média do diferencial competitivo caiu de 30 anos ali na década de 80, no meio da década de 80, para 5 anos em 2014. E é verdade, eu vivi isso na pele. A gente criou o Easy Taxi ali em 2011, era tudo que havia de mais moderno em transporte. E depois veio o modelo de ride sharing, que era melhor do que o modelo de simplesmente chamar táxi, exatamente 5 anos depois. E disruptou esse mercado. Ou seja, não dá para sentar em um diferencial competitivo, e achar que a gente está dominando o mercado. Existe uma barreira de mercado. Geralmente, vocês que provavelmente já criaram alguma empresa, tem startup, ouviram muito e dizem, ah, você patenteou essa ideia? Coisa antiga, esse negócio de patente. Não adianta nada. Barreira competitiva hoje em dia é gente. Barreira competitiva é processo. E precisa mudar constantemente. E é sobre isso que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. Por fim, eu queria deixar um dado assustador para algumas pessoas e animador para muitos de vocês que querem empreender ou estão empreendendo, onde o Salim afirma, com base nas suas pesquisas, que 89% dessas Fortune 500, que estavam na lista em 55, não estavam mais na lista em 14. E aí eu fui procurar, falei, quem que estava na lista em 55, que está na lista ainda, né? Estava ali em 14. Eu achei GE e achei 3M. As grandes representantes da lista, da velha guarda da SAP. Eu falei, por que esses caras estão na lista lá? Tem um motivo. Porque esses caras sabem o significado de aplicar inovação. Jack Welch, CEO por muitos anos da GE, talvez um dos CEOs mais icônicos da história do capitalismo, esse cara é a referência de inovação da velha guarda. A 3M, outra referência de inovação, sempre criando novos produtos, sempre pensando em necessidade. Então, a gente tem alguma coisa para aprender com a velha guarda também? E, principalmente, aprender com o erro daqueles que saíram da lista. O que esses caras fizeram de errado que eles não estão mais na lista? O que a gente pode aprender com esses caras? Eu queria dar um exemplo recente desse tempo de mudança exponencial que a gente está vivendo agora. Ninguém está seguro, não existe barreira de competição, a não ser gente de processo. E um exemplo claro é o caso da Blockbuster. Todo mundo aqui, provavelmente, sem nenhuma exceção, já usou a Blockbuster uma vez na vida. E, quando a gente olha a Blockbuster, que em 2010 faliu, ela era líder ali, valendo 6 bi. A Netflix hoje vale, sei lá, 10, 20 vezes mais do que isso, mais do que está ali quando era em 2010. Só o Reed Hoffman, que é o fundador, tem 3% da empresa, está avaliado a 1 bi de dólar, o stake dele na empresa, para vocês terem ideia. E ele começou ali, em 2014, 2004, perdão, 2005. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de palestrar com o Reed Hoffman, ano passado, em Miami. E eu perguntei a ele qual era essa história da Blockbuster, que parece que ele bateu na Blockbuster e tentou vender. Ele falou, olha, eu cheguei na Blockbuster, realmente, ali por volta de 2005, 2004, e tentei vender a Netflix para eles. Falei, eu quero vender. A Blockbuster fechou as portas para o Reed Hoffman e riu da cara dos caras. Eles chegaram lá, humildes, aqueles meninos de startup, na época, que vendeu a empresa e falou, olha, não tem como a Netflix dar certo aqui, porque ela tem uma necessidade de banda muito grande, e o streaming não está muito próximo de acontecer agora. E aí, o que aconteceu? Ele falou, beleza, aquilo foi um gás para a gente na Netflix. A gente falou, a gente vai quebrar esses caras. E quebrou mesmo. Foi o que aconteceu. Seis anos depois dessa conversa, os caras quebraram. Olha como que é rápido, né? Desapareceu, virou pó, uma empresa de seis bilhões de reais. E se isso aconteceu com a Blockbuster, isso pode acontecer com qualquer indústria. E é por isso que eu falo desses vilões invisíveis, né? Existe um projeto chamado Google Loom. São balões que ficam rodando aí na atmosfera, emitindo sinal de Wi-Fi de altíssima velocidade com uma boa qualidade. Qualidade essa que vem melhorando ao longo do tempo. A Google não está sozinha nessa, não. A gente tem o Facebook também, com seus drones. Comprou uma empresa de drone que faz a mesma coisa. para poder emitir sinal de Wi-Fi gratuitamente. Aí o Elon Musk, aquele cara da Tesla, do PayPal, da SpaceX, falou, quero entrar nessa também. Começou a mandar satélite lá para o espaço para poder emitir sinal de Wi-Fi. Ou seja, a gente tem agora, talvez, três dos principais, dos cinco principais founders do mundo, os caras que mais têm poder de atrair gente boa, mais têm poder de investimento e inovação, focados em entregar a internet gratuita de qualidade para a humanidade. O que isso significa? Na minha opinião, significa que a telefonia está enrolada. Porque imagina todo mundo com acesso à internet de qualidade e gratuita. Quem vai pegar a mão no telefone e ligar? SMS já morreu, praticamente. Pegar a mão no telefone e ligar vai ser mais difícil. Vai ser VoIP. Se eu tiver uma qualidade igual para eu fazer uma chamada pela internet, para que eu vou gastar o telefone? Não vai acontecer. Esses caras poderiam ter criado o WhatsApp lá atrás. Se eles tivessem bebido da água de Jack Welch, se tivessem bebido da água que hoje a gente conhece de processos internos de inovação. Mesma coisa para a NET. A NET, agora, sei lá, três, quatro anos atrás, o máximo cinco anos atrás, eu acho que foi menos, criaram o Now, que basicamente é para você alugar um filme ao custo da mensalidade do Netflix. Mas a chance de estar certo. Mais de 50% dos lares americanos já não têm cabo. É bizarro. Os caras estão tudo com streaming, tudo com Netflix. Está morrendo essa indústria de entretenimento. Os caras não perceberam o que eles entregam. Eles acham, não, nós somos uma empresa de cabo. Não, eles são uma empresa de entretenimento. Eles concorrem com tudo que é entretenimento. Não souberam inovar. Mesma coisa para a indústria automotiva. A gente tem a Google agora, com os driverless cars, aqueles carros que dirigem sozinhos, que provavelmente vão ao mercado nos próximos um, dois anos. É quase mesmo. É ali, um, dois anos. Provavelmente, em dez anos, é que 80% dessa plateia vai ter um carro robô. Não necessariamente ter. Eu nem acredito nesse negócio de ter. Eu acredito que pelo menos vocês vão usar. Não sei qual vai ser o modelo. Se vai ser a assinatura e tal. Mas o ponto é, a gente vive um momento de inflexão agora, essa era de crescimento exponencial. Tudo muda muito rápido. Não dá para confiar em nenhum diferencial competitivo que a gente tem. Não dá para ter certeza que nenhuma grande empresa está segura. Ninguém está a salvo nesse mundo. E as pessoas não olham para o que está acontecendo e tentam se reinventar. E principalmente as grandes companhias. Isso não acontece só com as grandes, não. Acontece conosco, com as pequenas também. Às vezes a gente cria um negócio que é bem disruptivo e a gente deixa passar porque simplesmente a gente pensa em crescer um negócio, mas não tem uma visão do que a gente pode fazer daqui a cinco anos. É fácil cometer esse erro. Eu sei que é fácil. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente tem que inovar. E como é que a gente vai inovar? Como é que a gente pode fazer isso? Muitos de vocês já ouviram falar em hackathons. E hackathon não é simplesmente reunir um monte de gente inteligente ali e alimentar esses caras com pizza e Red Bull e deixar eles programando a noite inteira. Dá para fazer hackathon de forma diferente. E a forma que eu proponho que seja feito hackathon na sua empresa, onde você trabalha, é que você reúna um grupo de pessoas que pensam diferentes, multiculturais, que trabalham em áreas diferentes, mas que estejam em busca de resolver o mesmo problema com um propósito bem claro. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou pegar o pessoal do departamento jurídico, o pessoal do contábil, o pessoal do call center, o pessoal do marketing, o pessoal do estratégico. Vou reunir todo mundo ali no evento. Vou fazer vários grupos de esquadrões. Faz vários esquadros ali e falam que o nosso propósito agora é X. Vou te dar um exemplo de coisa que aconteceu na Singul. Eu falo que o nosso propósito é aumentar em 25% a renda das nossas artistas. Como a gente vai fazer isso? Existe um problema, porque tem a forma fácil que é aumentar o repasse. A gente pega 30% hoje, o mercado pega 70%. Então, a gente já é muito bom. Eu posso diminuir o nosso stake rate, aumentar o repasse, mas vai ser ruim para o nosso negócio. Não vai fechar a conta. Eu posso aumentar o preço. Simplesmente aumentar o preço, a gente perde competitividade. Não vai fechar a conta também. Então, vamos fazer esse hackathon. Reunimos todo mundo ali, pessoal do atendimento, pessoal do estratégico, do marketing, pessoal de TI. E eu falei, o propósito é esse. Aumentar em 25% a renda desses profissionais, para que a vida deles melhore ainda mais com a nossa plataforma. Existe um nicho que eu acho que é interessante agora, dentro da Singul, que é o cara que está com pressa, a pessoa que está com pressa. Talvez, talvez, um caminho que eu tinha pensado e nem falei para o time, falei, talvez um caminho que a gente tem aqui é cobrar um pouco a mais para quem está com pressa, fazer algum tipo de mecanismo. Fizemos o hackathon lá. O time saiu em dois dias com uma solução genial, que é o Singul Now. Então, o que eles criaram? Eles criaram um robô. E esse robô bate na API da Google, analisa o tempo médio de deslocamento entre ponto A e ponto B, analisa a previsão do tempo, para saber se isso seria afetado ou não, e pega as agendas do dia dessas profissionais, uma fila de serviços que elas têm para aceitar, e sugere que elas aceitem determinados serviços com base nessas análises que esse robô fez. E aí monta a agenda dessa profissional. Com isso, ele permite que tenha spots no meio do dia da agenda dessa profissional, que ela está rodando ali na rua fazendo serviço, para aceitar serviço em até duas horas. Lançaram o Singul Now. Como que eles iam colocar isso sem ficar no UX complicada? Fizeram aquela mecânica de passagem aérea. Então, na medida que você aumenta o espaçamento de tempo que você está disposto a aceitar o serviço, ele barateia, quanto você encurta esse serviço, ele encarece. Solução. Conseguiram aumentar em mais de 25% a renda do profissional, entregando serviço em duas horas na casa das pessoas. Tudo isso surgiu num hackathon. Não foi uma solução do time de engenharia, não foi uma solução do time de negócio. Inclusive, foi uma sugestão do time de atendimento que, junto com o time de tecnologia e estratégia, chegaram nesse consenso. Ou seja, a gente tentou melhorar a vida dessas pessoas e, consequentemente, arrumar alguma coisa que estava errada, que a gente precisava entregar. A gente entregava em até oito horas, a gente precisava entregar um serviço em menos tempo. E é isso que eu proponho que vocês façam no negócio de vocês. Vocês juntem essas pessoas e muito do conhecimento que vocês acham que está dentro da área estratégica, às vezes, está no atendimento. O atendimento são os olhos, o ouvido e a boca da sua empresa. É o primeiro contato, é a trincheira lá. Tem muito conhecimento ali. Inclusive, eu sempre sugiro que o founder sente pelo menos uma vez por semana, sente uma ou duas horas no atendimento e saiba o que está acontecendo no negócio ali. Porque com isso você vai conseguir fazer um bom roadmap de produto. Com isso você vai conseguir não ficar para trás. Se tem uma coisa que eu sempre falo sobre produto, é um lema que a gente tem na empresa, feito é melhor que perfeito. Para essa solução do Singunal, por exemplo, a gente saiu lá com um design mais ou menos ok, o ex precisando melhorar, eu falei, solta essa versão, no próximo sprint a gente melhora de novo. Da Vinci falava que o que há de mais moderno, mais sofisticado e inovação era a simplicidade. Por que eu não vou aprender com esses caras, essas referências seculares de inovação? É isso que eu falo para o time. Vamos soltar e ver o que acontece. E muitas vezes você não sabe como começar a construir esse produto e aqui eu deixo um exemplo claro, eu adoro essa imagem, que mostra o que é de fato construir o MVP. Ambas as empresas aqui queriam fazer um carro. Então você tem formas muito erradas de fazer produto, geralmente que as grandes empresas fazem, que é sentar um bando de gente inteligente na sala, os diretores ali e falam, olha, eu sei exatamente o que a gente tem que fazer nesse produto, vamos lançar assim, demora um ano para botar um negócio no ar, já ouvi caso de dois anos para botar um negócio que era de seis meses no ar, e aí solta um negócio que ninguém quer usar, porque não validou, não fez o processo de iteração. Qual que é o processo certo? Eu quero fazer um carro, o que o carro faz da vida? Transporta uma pessoa do ponto A para o ponto B. Beleza, qual que é o MVP do meu carro? É um skate, não precisa de motor, não precisa de chassi, não precisa de nada, eu preciso de um objeto de transporte, eu vou evoluindo esse objeto de transporte, pouca gente vai gostar do skate, mas vai ter um grupo que a gente chama de Golden Circle, que ama aquele negócio do skate, e aí eu vou pegar os feedbacks desse cara, e mais do que isso, eu vou pegar feedback do cara que não gosta, por que você não gosta? Porque exige esforço, porque é perigoso, porque exige habilidade, eu vou elencar um desses problemas ali, opa, vamos pegar o negócio do exige habilidade, diminuir a exigência de equilíbrio, vamos colocar um guidom nisso aí, vamos chamar isso de patinete, aí eu já aumento o público disposto a usar aquele produto, porque ele exige menos habilidade, a mesma coisa eu faço quando se transformo na bicicleta, eu coloco um silinho, aumento as rodas para exigir menos esforço, quando eu boto um motor nisso aí, já que a reclamação era esforço, eu acabo com esforço, eu vi numa moto, aí eu tenho um isho para resolver só que é o isho da segurança, eu boto uma carcaça e se transforma em um carro, isso é uma boa paralela para a gente pensar nos nossos MVPs, a gente tem que pensar no cor do produto, o que a gente quer fazer da vida, o MVP da Easy Taxi foi assim, eu peguei um blog, pré-pronto lá, perguntava o nome da pessoa, o endereço onde ela estava e o telefone, aí quando eu clicava em pedir taxi, era na verdade um enviar e-mail mascarado, e um e-mail para os meus e-mails, eu copiava aquele endereço ali, colava no Google Maps, e ali no Google Maps eu colocava pontos de taxi ao redor, que tem essa função no Maps, eu ligava o ponto de taxi mais próximo da pessoa, conseguia o taxi, ligava para a pessoa, está feito esse taxi, fiz esse taxi um dia, o MVP do negócio, é isso, qual que era o negócio, qual que era a proposta ali, o cara conseguisse pedir taxi sem falar com a tendência de cooperativa, todo mundo aqui sabe o que era falar com a tendência de cooperativa, bom, pelo menos esse ponto eu elimino, o resto eu faço depois, você consegue validar o teu negócio, minimizando a quantidade de funções, bota na cabeça gente, que feature, novas funções para aquilo que você quer fazer, geralmente significa bug, então quanto menos feature no início melhor, feito é melhor que perfeito, quando as grandes lições que eu tive na minha vida, e esse é o primeiro aplicativo do Exit Tax ali, lá do esquerdo, não é que coisa horrível, o negócio foi melhorando, 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 iterando com base no feedback, semanalmente a gente fazia uma versão nova até chegar nisso que é hoje, que inclusive está até mais atualizado do que isso, é melhoria constante, não adianta demorar muito para lançar umas coisas, tem que lançar o mais rápido possível, e obviamente é impossível lançar algo bom sem ter gente boa trabalhando com vocês, e é por isso que eu desenhei essa pirâmide de incentivos, que foi tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses cinco anos à frente da gestão do Exit Tax, que eu pude contratar muita gente boa, gente que a gente tirou das melhores consultorias do mundo, dos melhores bancos do mundo, formados em Ivy League, e eu aprendi algumas coisas com isso, aprendi que esses caras, eles não estão querendo mais dinheiro, se eles quisessem dinheiro eles continuavam em banco e consultoria, o cara muito mais do que isso é que é reconhecimento, o cara quer ser reconhecido, ele quer saber que alguém sabe o que ele está fazendo, ele quer mostrar para o grupo de amigos dele o que ele está fazendo, o cara no banco e na consultoria geralmente o que ele faz? Ele faz o PPT para o chefe dele mostrar na reunião, então ele não tem muito o que mostrar ali, agora o cara que trabalha num negócio com propósito, num startup, geralmente ele tem alguma coisa que ele tem muito tesão de fazer, ele tem o que mostrar para as pessoas, esse cara quer o reconhecimento por isso, quer falar, eu fiz parte disso, eu fiz isso, e mais do que isso, ele quer um desafio que seja legítimo, ele quer ajudar a melhorar a vida de alguém, ele quer um negócio que ele perca a noite estudando, que ele acorde de manhã pensando naquele problema, ele não quer simplesmente rodar uma macro no Excel, gente boa quer desafio, e aí como ninguém só vive de oxigênio, não é na base, ele tem dinheiro também, mas dinheiro não segura o funcionário mais, gente boa é movida a desafio legítimo e reconhecimento, e a gente aprendeu nas escolas de negócio, que é o padrão militarista de gestão, a criticar muito o erro e esquece de reconhecer os acertos, a gente tem que reconhecer mais acertos e criticar menos erros, e gente boa traz gente boa, é dessa forma, aplicando nessa pirâmide, que você vai conseguir construir um time que vai trazer esses processos de interação para a sua companhia, como a gente falou, eu peguei três pilares, dando um resumão daquilo que eu considero importante para construir uma companhia exponencial, ou pelo menos com características exponenciais, e é óbvio que no primeiro pilar está gente boa, que a gente chama de triple A, que é como as agências de risco acabam classificando papéis ou países, por exemplo, e o que é gente triple A para mim? É gente curiosa e gente diligente na execução, o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu pegar um cara que tem 15 anos de experiência em marketing e eu estou fazendo a Singoo agora, eu botar um cara com 15 anos de experiência em marketing lá tocando a Singoo. Por quê? Porque muda tudo. O que eu vi de marketing online no início da Easy Taxi, por exemplo, já não tem nada a ver com o que é o marketing online hoje. Ou seja, eu preciso de gente curiosa, gente curiosa geralmente é gente inteligente, e não significa que esse cara tem experiência. Ou seja, experiência é bom, se o cara é curioso, experiente e inteligente, maravilhoso, um unicórnio, mas geralmente é melhor você pegar gente nova com sangue nos olhos e que tenha curiosidade de aprender. Custa mais barato, inclusive. O cara aprende e faz muito bem. Quem toca o marketing da Singoo hoje, por exemplo, é um engenheiro da computação do MIT, que o cara tem a ver com marketing online. Mas em seis meses o menino virou uma máquina. O nosso CAC na Singoo a gente recupera em um uso e meio. Vocês terão ideia. Em indústria de serviços geralmente esse número é quatro, cinco vezes maior. Porque a pessoa vai melhorando, vai performando melhor. Tem que ter esse tipo de diligência em execução também. É muito ruim você pedir para a pessoa te entregar alguma coisa e ela te prometer uma entrega e não entregar aquele negócio. Esse tipo de gente que eu tento evitar na entrevista. No meu livro, o Nada Easy, que depois eu vou falar para vocês, eu falo muito sobre esse processo de contratação, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que um gestor tem para fazer na empresa. O RH antes era coisa de ficar esquecido simplesmente para rodar a folha de pagamento. E hoje, para mim, o RH é o centro da companhia. Está o RH no meio e as outras áreas do lado ali. Porque se você não tem gente boa, você não vai conseguir executar nada. Isso tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. E isso eu aprendi com os gestores old school também. Bom, você primeiro tem que achar essa galera boa e aí fazer com que essa galera faça parte do processo de decisão. Porque de nada adianta também ter um monte de gente boa se essas pessoas não fazem parte do processo de decisão da companhia. Então, o que quer dizer? Bom, vou sentar com o meu time ali de, sei lá, produto. E eu não vou simplesmente determinar o que os caras têm que fazer, não. Eu falo, gente, eu acho que o caminho é esse. Qual é a opinião de vocês? Então, tem um cara super novo ali. O estagiário tem uma ideia legal? Legal. Então, você toca isso, cara. Dá responsabilidade para esses caras. Deixem com que as pessoas definam o caminho que elas mesmas vão trilhar. porque, senão, elas não vão ficar suficientemente engajadas para poder trilhar esse caminho. Porque a gente sabe o quanto é árduo e terá. E, quando eu falo isso, eu falo de autonomia, de verdade, de organização verticalizada que eu acho que está fadada ao fracasso. Eu acho que as organizações estão tendendo cada vez mais a ficar horizontais. Quando a gente olha o topo da lista das empresas mais valiosas do mundo, Google, Facebook, Apple, é tudo empresa horizontal. Não tem estrutura vertical, mas você tem a liberdade para poder dar a sua opinião, você tem a liberdade para discordar da gestão, você tem a liberdade para poder sugerir algo novo. Eu acho que é importante que a gente aprenda com quem está ganhando mais dinheiro no mundo hoje. Essa história de organização verticalizada que vem do militarismo acabou, gente. Não comprem essa buchetagem. Vocês precisam empoderar as pontas. Vocês precisam empoderar as pessoas que trabalham com vocês. O call center, por exemplo, que está vendo os problemas. Então, se alguém no call center fala, esse negócio do produto tem que mudar, talvez tem que mudar mesmo. Por mais que o time estratégico ali não concorde. A gente precisa dar autonomia para as pessoas, inclusive, para tomar a decisão e executar antes de comunicar a vocês. É óbvio que isso vai dar problema. Quem acelera demais, uma hora acaba dando uma batidinha. Mas é melhor dar uma batidinha do que dar PT no carro inteiro. Por isso que é importante a gente dar autonomia para as pessoas. Quando você junta isso, um grupo de gente boa, com um bom direcionamento e autonomia, você cria uma cultura apaixonante, uma cultura de pessoas que vão fazer tudo pela sua companhia, que vão ser evangelistas da sua companhia. E o George Patton, talvez um dos maiores generais da história, basicamente o cara que ganhou a Segunda Guerra, ele já falava isso lá atrás. Um militar falando isso. Ele não fala para as pessoas como é que você faz as coisas, não. Simplesmente fala para esses caras o que eles têm que fazer e deixa que eles se surpreendam. O cara já falava, vamos dar autonomia para as pessoas. e, curiosamente, o Exército faz isso. Eles têm essa história de empoderar as pontas. Então, o cara que está na frente de guerra lá que toma a decisão do que eles vão fazer, para onde eles vão seguir. Acho que a gente tinha que aprender com essas pessoas e realmente dar autonomia para as pessoas. Não simplesmente falar que dá autonomia e depois brigar quando alguém fez algum tipo de investimento errado. Isso é importante também, gente. Parte da cultura. Se você quer criar uma cultura de inovação, você não pode definitivamente punir o erro. definitivamente. Você tem que exaltar o sucesso. O que eu quero dizer com isso? Vou usar um exemplo xoxo aqui com vocês. Cachorrinho. Quando a gente está ensinando o cachorrinho a fazer xixi no lugar. Quando ele faz xixi no lugar, você briga com ele ali, não necessariamente vai aprender. Mas se ele fizer xixi no lugar certo, você dá um biscoitinho para ele, aí ele aprende. Eu tenho cachorro, eu passei por isso. É assim que funciona para ensinar. Não é batendo. É, na verdade, dando biscoitinho quando ele faz a coisa certa. A gente é igual. A gente é animal igual. Se o cara tentar, por exemplo, alterar o orçamento do budget de Marte lá, eu vou tentar um canal novo. Vou tentar Instagram para ver o que acontece aqui. E aí tentei Instagram. Não deu certo. Aí o gerente foi lá para o analista e falou, pô, você mudou aquele orçamento, não falou nada comigo, tentou fazer o negócio do Instagram lá, não deu certo, crescemos menos. O cara vai tomar um esporra, ele vai falar, cara, eu não vou tentar nada novo. Se eu tentar algo novo, pode ser que eu me dê mal. Eu vou ganhar a mesma coisa se eu tentar algo novo, vou tentar o que era para ser feito como sempre, o default. Então, para que eu vou tentar algo novo? Toda vez que você pune, o erro, você passa uma mensagem muito grande para a organização, que é, toda vez que você tentar algo novo, você está correndo um grande risco. E se você errar, você está enrolado. Sabe o que acontece? 89% das empresas que estavam na lista de 55 não estão na lista em 2014. É isso que acontece quando você pune o erro. E é óbvio que não dá para falar de cultura sem falar de propósito. Nesse caso ali, foi aquela tela do WhatsApp, o nosso pessoal de operações mandou esse print lá para a gente, que é um canal que eles têm de conversa lá com as nossas artistas, nesse caso com a Manicure, e a Manicure mostrando. Olha, a Graça Singu comprei meu carro. Já tivemos mais um caso desse ano. Esse é o segundo caso no ano. Na verdade, foi o primeiro, tivemos o segundo agora recentemente. Tem Manicure, gente, que é moradora de comunidade, mãe solteira, que foi abandonada pelo marido ou nunca teve um marido na vida, que ganha seis mil reais com a Singu por mês hoje. Seis mil reais é muito dinheiro para esse público. É muito dinheiro. É quase quatro vezes mais do que elas conseguiriam ganhar no melhor salão de São Paulo. E o time fica louco com isso. Eles falam, bom, o meu trabalho realmente está mudando a vida das pessoas. Vocês lembram do hackathon que eu contei lá? A galera vira final de semana lá. Quase que dorme na empresa. Só não dorme porque não tem onde tomar banho. Por quê? Porque eles realmente querem fazer parte desse processo de mudança. usar a Singu como mecanismo de alteração social. E a Singu é um mecanismo de alteração social democrático, meritocrático. A pessoa ganha o tanto que ela trabalha. Se ela quiser, pode trabalhar todo dia, pode ser manicure e pode comprar carro. A mesma coisa aconteceu quando eu ainda estava à frente da gestão do Easy Taxi. A Arábia Saudita, como vocês sabem, é um país extremamente misógino, muito atrasado. Lá a mulher é proibida de dirigir, para vocês terem ideia. E lá em 2015, foi o primeiro ano em que a Arábia Saudita permitiu que as mulheres votassem. O que aconteceu? Como é que funciona a Arábia Saudita? Quem conhece o Rio é tipo uma barra da Tijuca, só que cheia de areia e com sol mais quente ainda. Ou seja, não dá para andar sem carro. Você só faz as coisas se você tiver carro. Não tem condição. É uma alfaville com sol de 40 graus e um monte de areia. É mais ou menos isso. Então o pessoal deixou a mulher votar porque eles sabiam que a mulher não ia ter como votar. Sociedade extremamente machista, misógena, e foi isso que fizeram. O meu time tomou a decisão, sem me comunicar, de fazer o dia do táxi de graça em 2015 e oferecer corrida gratuita para todas as mulheres e mandando push no aplicativo de mulheres da EasyTaxi. Foi um dos recordes históricos da EasyTaxi de corrida. Ou seja, a mulherada toda indo votar. A gente recebeu uma carta do principado pedindo para explicar por que a gente se envolveu no processo político do país. é óbvio, como bom brasileiro, dê que eles são barilove, a nossa explicação foi, olha, a gente não tinha noção do que estava acontecendo a eleição antes, simplesmente fez a promoção. Desculpa. Foi o que a gente arrumou para dar desculpa lá para os caras. Mas olha que legal, eu sou libertário, então eu sempre passei esses valores para o meu time de liberdade, de impactar a vida das pessoas, de não permitir tirania, e o pessoal da Arábia Saudita foi e fez essa ação. Ou seja, autonomia, gente boa e inteligente e com um gulhão me arrumou um processo de problema diplomático, mas tudo bem, fiquei feliz demais, tanto que eu falo disso até hoje. No final do dia, gente, eu queria deixar uma mensagem do Einstein aqui com vocês, que é um cara que me inspira demais, toda vez que eu tenho um problema muito complexo, eu lembro dessa frase dele. Ele falava que os principais problemas que a gente enfrenta não podem se resolver se a gente pensar da mesma forma que a gente pensava como a gente criou esses problemas lá atrás. O que quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo da Google. A Google decidiu fazer aqueles carros que dirigem sozinhos, não sei se é verdade isso, mas pelo menos eu li isso, quando eles analisaram um número, esse número eu sei que é verdade, porque eu já chequei, o número de mortes que acontecem por causa de veículos automotores em um ano somados é maior do que o número já registrado de todas as mortes causadas por guerras no mundo inteiro. Ou seja, o pessoal saiu cortando cabeça lá desde dois mil anos atrás um do outro, se somar isso tudo é menor do que o número de mortes que vai acontecer até o final de 2017 agora só por causa de carro e moto. É uma loucura isso. Realmente quando a gente pensa assim, nós seres humanos a gente é bem estúpido, a gente usa o WhatsApp dirigindo, a gente bebe e dirige, é uma coisa de louca, a gente faz isso, sabe que está errado e que a gente não vai fazendo. E aí o que vai acontecer? Eu vou diminuir o número de mortes e botar no radar? Não vou. Eu vou frear no radar e vou acelerar com tudo depois. Não sei o que vai acontecer isso. Agora se eu fizer um negócio tão legal, um carro com um robô que me leva onde eu tiver, um robô, não tem um motorista ali, não tem nada de ruim, eu não preciso dirigir, tem um robô dirigindo para mim, tem um carro maneiro, um negócio mega tecnológico, é mais barato ainda e, puta, posso fazer o que eu quiser que ele vai me levar onde eu tiver. Aí talvez eu tenha um incentivo claro para não usar um carro. E a Google teve essa visão lá atrás e ela falou, cara, eu acho que o pessoal daqui uns 20 anos vai olhar para carro igual a gente olha para cavalo hoje em dia. É legal você andar a cavalo uma vez no ano. É um negócio de hobby ali. mas dirigir, coisa de louco, não precisa, não tem necessidade. O Einstein já falava isso lá atrás. Esse é um problema que é muitas mortes no trânsito, a gente não vai resolver esse problema pensando da forma que a gente pensava quando a gente criou esse problema, que é botar no radar. A gente vai resolver olhando lá para frente. Foi isso que a Google fez quando criou o carro que dirige sozinho. E eu convido vocês para pensar um pouco como o Einstein. No seu problema que você vive hoje, no teu negócio, no teu trabalho, no negócio que você quer criar, qual solução que você olhando para frente horizonte 3, 5 anos, você pode criar. E aí, lembra do que a gente conversou sobre MVP ali? Eu sei que vocês querem criar esse negócio daqui a 5 anos, mas o que eu posso fazer agora? Ir evoluindo. Porque não adianta viver só de sonho, né? A gente precisa ter alguma solução que nasce agora. Ir evoluindo com a sua solução até chegar naquilo que a gente acredita. Por fim, hoje é o primeiro dia que eu falo publicamente do Nada Easy. O Nada Easy é meu livro que eu fiquei nos últimos seis meses escrevendo. Eu recebo literalmente centenas de pedidos de mentoria todos os dias pelas minhas redes sociais. Infelizmente, não consigo nem responder esses pedidos. E o Nada Easy é essa mentoria que eu pensei em escrever para quem precisa. Para quem quer inovar e para quem quer criar um negócio. Então, eu peguei desde a fase da ideação, alguém que, putz, quero empreender, não sei por onde começar, para o cara que já tem um negócio que está crescendo. Ou seja, como é que eu capto o dinheiro no Brasil? Ler sobre fundraising nos Estados Unidos é mole. Economia com juros a 1% ao ano quando não é zero. Isso é inflação. Quero ver captar no Brasil com juros a 14% ao ano. É difícil? Como é que eu fiz isso? Como é que eu faço? Ainda, com o Singu, né? Eu escrevi sobre isso ali no Nada Easy. Qual é o processo de contratação que eu acho que é ideal? Como é que eu escalo a empresa? Como foi esse negócio de levar as taxas para o mundo inteiro? Qual foi a técnica que a gente usou para criar esse negócio altamente replicável? Até para a pessoa que já está em um later stage no business, onde eu falo qual é o processo de éxito do negócio? Como é que foi a negociação da venda da Easy Taxi? O que eu aprendi com isso? O que a gente tem que tomar cuidado da parte jurídica e tributária para não deixar que o Estado roube tanto a gente? Tudo isso eu coloquei no Nada Easy. Espero que sirva para vocês. Eu vou estar autografando alguns livros ali agora na próxima meia hora ali fora da palestra, do lado direito. Vai ser um prazer bater o papo com vocês. Muito obrigado, foi ótimo falar com vocês hoje. Tchau.